Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais uma corrida aí no GTA Online, pessoal, eu estou aqui com o Sam Fala galera, beleza? Beleza, e com excelência gamer? Fala pessoal, beleza? Isso aí, então corrida lá, nome apressados, né? Corrida off-road desafiadora, é naquela parte do reservatório, corrida de motos, então bora Então bora lá, corrida que se chama apressados de moto, e eu estou vendo que o Sam vai se afogar, hein mano, vai se afogar, hein mano? É, mano Quero ver, hein? É, mano Calma Olha, só tem Sanches, né? Então de boa Olha o patrocinado mesmo Eu vou sem patrocínio, mas quem quiser me patrocinar, corega É, fica a dica, hein? Olha o porquinho ali Tu viu o porquinho? Mano, olha o meu cartel, que bonito Venceu 11 e perdeu 11 e 11, puta merda Eu sou muito bom, cara Ó, 15 e 99 Ó Ah, meu Deus do céu, mano O que, mano? Não se estresse Olha a água pertinho, mano Alguém vai cair na água, hein? É, mano Quem gosta de rodar é que gosta da mulher, hein? É Esse negócio pegou, hein, cara? Olha que filha de uma puta Esse Zero Sun, mano Sai da frente, pô Sai da frente, né? Você gosta de rodar, tá ligado? É, mano Agora todo mundo vai ficar rodando, mano Você não tá ligado Minha, nossa, nossa Minha, nossa Nossa Quase fui pro saco, mano, ali Eu fui duas vezes Hum, você gosta do saco, né, mano? Ai, minha cachumba, filha da água Ah, tu foi também Tu foi também É, mano Vamos conseguir pular, mano Cuidado com a cachumba Dão excelência, mano Não consegue pular Um esgotinho, mano Olha que delícia, mano Olha Nossa, agora já A corrida já ganhou excelência Agora já Tô com vontade de esfregar a cara no chão Olha o que é arrombado no escrito do Sun É, mano É o Nicolas dele lá, Manaf É, mano É o Nicolas Paraguaio dele, Manaf É Ele tá com cachecol Hum, gay Tinha que ser escrito de quem, né? Fazer o que, né? Ah, olha só É que tá ligado, né? É que Nicolas é tudo Nicolas é tudo bitolão, né, mano? É, mano Nossa, mas o nosso é o master bitolão, nosso Não tem igual É o rei, né? O rei Ih Ah, ainda bem que não cai nada Uma hora dessa ele tá na magia do sono, Manaf Tá na décima terceira magia do sono Ah, não Caralho Que merda que eu fiz aqui, velho Corrida louca? Eita, porra Nossa, mano Que porra que é essa, velho? Aqui Tá olhando tão bem, cara Esgotinho, mano É, mano Esgotinho, mano Nossa Ah, eu morri, cara Me mandou pra cima, velho Que merda, cara Que merda Você tem que ver isso, Mike Ele me mandou pro céu, cara Quem? O silêncio é que O silêncio é que O silêncio é que O silêncio é que Ele falou, mano Quer ver eu bater nesse silêncio, mano Vai ser agora Nossa, que mentira Eu nem falei isso, Manaf Vou rodar dez vezes É, vou rodar dez vezes na corrida, velho Ah, pelo menos todo mundo chegou, velho É sempre assim, mano Tô indo super bem Aí vem um arrombadão Arrombadão, eu? Me roda É, mano Vem um arrombadão, Manaf Vem um arrombadão Chega por trás Me roda Hum É que vocês vão ver, galera Asa branca Não sei o que Da peninha azul Quem gosta de rodar É porque dá o cu Uma coisa assim É Eu não lembro Eu não lembro como é que é direito É mais ou menos assim É, quase isso Bom, galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa um like favorito aí Fala um tchau aí, Sam Falou, galera Até a próxima Falou um tchau aí, Mike Falou, pessoal Até mais Então é isso aí, galera Valeu e fui!